Nós nascemos aqui, no meu mar A minha sozinha é o que somos um No mar, na minha vida, na minha vida No mar, no mar Mentiras quando merecias, mas já está um problema aqui Mentiras quando merecias, mas já está um problema aqui Mentiras quando merecias, mas já está um problema aqui Mentiras quando merecias, mas já está um problema aqui Mentiras quando merecias, mas já está um problema aqui Mentiras quando merecias, mas já está um problema aqui Com seus pecinhas Mentiras quando merecias, mas já está um problema aqui Mentiras quando merecias, mas já está um problema aqui Mentiras quando merecias, mas já está um problema aqui Mentiras quando merecias, mas já está um problema aqui Mentiras quando merecias, mas já está um problema aqui Mentiras quando merecias, mas já está um problema aqui Mentiras quando merecias, mas já está um problema aqui Mentiras quando merecias, mas já está um problema aqui Mentiras quando merecias, mas já está um problema aqui Mentiras quando merecias, mas já está um problema aqui Mentiras quando merecias, mas já está um problema aqui Mentiras quando merecias, mas já está um problema aqui com os meus filhos